Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria. Tá começando mais um vídeo. E hoje vamos fazer a feira da confeitaria. Comprar o estoque e comprar também as coisas aqui pra casa. E vou levar vocês comigo. Aí que só. Né, tu já pegou um papel higiênico. Gente, promoção, ó. Dez e pouco. E esse máximo é bom. É. É folha dupla. Tá com a pele ali? Eu não vou pegar a Red Bull esse mês. É, vou comprar refrigerante pra loja. Vou olhar as opções que tem. Né, porque a gente vai fazer a feira pra Doce Maria também. Pessoal, pessoal, cheguei em casa. Esqueci de gravar no mercado, mas vou mostrar tudo pra vocês. Antes eu queria falar que eu levei lá pra confeitaria já, pra já deixar gelando, tá? Depois eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Eu comprei dois fardos de coca, um fardo de Antártica, Um fardo de água normal, um fardo de água com gás e um fardo de limoneto. Então tá tudo lá na geladeira, tá certo? E essa coquinha foi porque estourou aqui embaixo. Aí a gente trouxe pra casa. Tá? Então foi isso que eu só deixei na confeitaria. Então vamos começar. Aqui tem dois fardos de gube que tava na promoção de R$0,98. Aqui tem três leite em pó. Lembrando que é a feira do mês junto com a feira da confeitaria, tá? Depois eu vou fazer o cálculo tudo certinho dividido, mas pra vocês eu vou mostrar tudo junto. Tá? Leite em pó pra confeitaria. Aí tudo que foi pra confeitaria eu vou falar. Ó, a gente comprou suco de uva pra gente. Hoje a gente comprou três fardos de uva e três fardos... Ó, três fardos de uva, né? Desse daqui. E um fardinho de mango. É... Compramos dois varreador. Compramos essa caneta aqui pra eu levar pra confeitaria. Compramos dois pato gel. Compramos esse rolo de... É um lencinho, né? Ou seja, eu sempre compro pra tá limpando as coisas. Eu vou levar pra confeitaria esse. Três sabonetes de uva, que pra mim é o melhor, gente. Muito cheiroso. É... Pegamos dois desodorantes pra gente. E Neto quis pegar esse aqui pra confeitaria, que é o mesmo que a gente tem aqui em casa. Vindo pra cá eu comprei dois queijos ralados. Tem um bis extra, que tava na promoção. Esse diamante negro, que é de Neto. Compramos... Quatro miojos de yakisoba. E... Três... Dois miojos de galinha. E um de galinha caipira. Compramos um caldo final de galinha. Compramos um álcool de gel pra confeitaria. E compramos um álcool líquido, né? Etílico pra confeitaria também. Aqui a gente tem goiaba. Temos três tomates e uma manga. Aí eu vou guardar e pego a próxima remessa. Gente, de gelado eu não coloquei tudo porque não cabe. Mas enfim, eu comprei peito sem osso. Comprei 700 gramas pra tá fazendo carne cozida. Comprei salsicha de cachorro quente. Comprei um pacotinho de queijo, desse da Piracajuba. Ave Maria, esse é menos ainda, 150 gramas só. O normal é 200. Aí eu peguei dois presuntos de 200 gramas. Eu já tenho um presunto aqui na geladeira. A gente peguei esse aqui que eu achei muito, muito massa. Alho descascado, que eu já tava atrás. Só que só tinha do pacotão e não tinha no mercado que a gente faz. Só que eu achei, e achei do pequenininho, então melhor ainda. E aí eu peguei dois alhos. Aqui tem bacon. Ó, a gente pegou dois pedaços de bacon. Pra poder tá fazendo feijão, várias coisas. Aqui a gente pegou dois peixes de frango que só foi na promoção de 15 e pouco. E peguei uma sobrecoxa pra tá fazendo galinha cozida. Gente, eu botei aqui dentro porque tá amolecendo já. Comprei polpa de fruta, ó. Ó, umbu, acerola, cajá, manga, tamarindo. Quem gosta de manga é de polpa de tamarindo, eu amo. Manga. E tem aqui salmão porcionado. A gente comprou três porçãozinhas dessa de salmão, ó. Pra gente tá comendo, porque a gente ama comida japonesa. Só que, né, é melhor fazer em casa, né? Que é mais barato. E a gente comprou três que tá no saco aqui. Eu vou pegar a manga. Gente, eu tô colocando dentro da pia porque tá descongelando. Eu comprei três quilos, né, de morango congelado pra confeitaria, tá? Os três é pra confeitaria. Na verdade, dois é pra confeitaria e um é pra gente fazer suco. É, eu vou vender suco de morango na confeitaria e também serve pra geleia, tá? Lembrando que minha notinha tá guardada e depois eu vou separar tudo que é pra confeitaria e tudo que é de casa. Aí eu comprei esse mix de frutas vermelhas congeladas pra tá fazendo geleia de frutas vermelhas também, tá bom? Então, esses três aí são da confeitaria e esse aqui é pra casa. Gente, eu acho que é os últimos frios, ó. Eu comprei esse filé mignon suíno. Eu nunca tinha... eu não sabia que existia. Eu não sou muito fã de carne de porco, mas... Olhei assim, me deu a vontade. E o Neto disse que gosta, então... Sei lá, pra comer com cuscuz também já vai ser bom. É, eu comprei esse requeijão, catupiry. Aqui eu comprei dois salõezinhos desse, ó, da Perdigão. Defumado, isso que é muito bom. As outras duas postas de salmão estão aqui. Posta não, né? Pedacinho. Tá aqui. Comprei essa bandejinha de 300 gramas de coração. Caríssima, hein? Nove e pouco. Comprei esse charque dianteiro. Comprei essas calabresas que eu achei que tá em conta. R$16,00 e vem R$3,50, né? Aqui eu comprei esses legumes congelados. Olha como tá aqui atrás. Pra fazer a sova que o Neto pediu. E também dá pra cozinhar pra ele comer com arroz e carne. Sabe, no almoço também dá pra comer. Então esses foram os frios. Comprei dois queijos ralados, não sei onde tá o outro. Aqui tem três cafés. Peguei seis molhos maratá de bolognese. Peguei esse requeijão aqui também. Uma pra confeitaria e outra pra dentro de casa. Eu comprei três filadelfas dessa de cream cheese. É, pra fazer... É de velvete. Então, esse é pra confeitaria. Tem mais dois também que é pra confeitaria. Compramos batata. Aqui, pessoal, tem dois Nescau. De um quilo e duzentos. É pra confeitaria. Aqui tem dois pacotes de macarrão penne. Que é pra aqui pra casa. Tenho três pacotes de cuscuz. Comprei um óleo e um azeite. O outro coco rolado que eu falei pra vocês. Aqui tem duas latas. Uma de milho verde e uma de milho ervilha. Mas tem mais por aí. A gente comprou duas de ervilha e milho. E três de milho puro. Esse chocolate aqui vai ser dia 26. E a nossa inauguração é 13. Então dá pra gente usar. Eu acho que eu comprei cinco. Aqui só tem quatro. Tava de R$19,00. Ele é da Nestlé. E pra quem me conhece aqui no canal já sabe que eu só uso ele pra fazer recheio. Então, ganhei na loteria, né? Aqui tem cinco farinhas de trigo sem fermento. Que eu uso pra fazer empada. Que eu uso pra fazer empadão. Que eu uso pra fazer brownie. Então eu comprei. Não comprei um fardo, né? Mas comprei essas. Comprei esse papel higiênico que tava na promoção de R$10,00. Então, maravilhoso. Comprei essa caixa de margarina delicata. Que tava R$1,98. Pra fazer bolo, tá? Então aqui é pra confeitaria. 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 O resto é casa, tá bom? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse fardo de capo. Que é pra que pra casa. Um fardo de farinha fina com fermento. E dois fardos de leite moça piracanjuba. Tá bom? E eu tenho mais dois aqui da... Elegeu é Betânia. Mas eu não tô gostando. Então eu comprei desse que é meu preferido. E tava na promoção de R$3,99. Tem esse saco aqui, gente. Que tem um fardo de Fanta. E um fardo de Pepsi. Aí eu dividi, né? Entre Pepsi e Pepsi Twist. Que é lá pra confeitaria. Gente, aqui comprei dois sucos de uva. E um iuru de laranja. Pra ir pra casa. Dois detergentes que são pra confeitaria. Aqui eu comprei duas caixinhas de Red Bull. Né? Que pegou miolo de carne pra ele. A gente pegou esse vaigão. Pegamos laranja. Pra fazer suco na confeitaria. Pegamos limão pra casa. Cebola pra casa. Aqui tem um mini pacotinho de pão de queijo forno de Minas. Aqui tem uva. Temos esse SBP. Que a gente bota no negocinho que tem na tomada. Comprei esse aí um pouquinho descascado. Já, ó. Só cozinhar. Tá lindo. Branquinho. Pra poder fazer um pão cozido. Purê. Enfim. Gente, por último. Compramos 10 quilos de açúcar. Comprei um maço de coentro. Os dois cream cheese que eu falei pra vocês. É... Comprei esse molho aqui de queijo. Compramos duas lâmpadas pra confeitaria. Esse chocolate aqui é o mais um que eu falei pra confeitaria. Tem uma lata de milho. Duas latas de milho verde. Aqui eu comprei dois desse pão aqui de farofa. Eu já abri um que eu tava com fome. Ó, então eu peguei dois. Tem um quilo de arroz. Aqui em casa já tem mais. E aqui tem dois pães. Pão de forma. E pão pra cachorro quente, gente. Então é isso. Nessas compras. Aí eu tô... A Neto tá guardando, né? A gente tá limpando os armários. Aqui tá os fardos, ó. Tá vendo? Já tinha leite, por isso que eu não comprei. E aí Neto tá organizando a geladeira. Tá organizando. A gaveta de verdura. A gaveta de frutas. A gaveta de frios. Pujador não vou mostrar porque não tem nada pra mostrar. Porque tá tudo cinza congelado. Ó, o armário eu ajeitei. Outros, outros. E foram essas, pessoal, as nossas compras. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Compramos coisa pra confeitaria. Compramos coisa pra casa. E quando eu comprar, tipo assim, guardanapo... Ai meu Deus, não tem um cabelo aqui. Guardanapo, embalagens, outras coisas. Eu vou mostrar pra vocês também aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.